Olá, manos e manas, olá, pessoal. Olha, entrei mesmo rápido para uma conversa assim, rápida, rápida, rápida. Eu estou aqui no centro da cidade em que eu vivo. E encontrei-me com, fecha na cidade, encontrei-me com o pai da minha amiga. Vamos a conversar um bocadinho e eu perguntei ao pai da minha amiga se porventura não sabe, não conhece nenhuma história sobre o 27 de maio. Ele olhou para mim assim, agora é mesmo, olhou para mim assim, disse, se eu te contar o que vi, o que assisti, você iria chorar. E eu disse, pai, conta-me, está sendo uma coisa assim, rápido. E ele disse, olha, no Mochico eu vi a cavar em buraco. Isso no dia 27 de maio, no mês de maio todo, de 1974, 77. Pessoas eram chamadas, fulano entra no buraco, fulano entra no buraco. Percebe? Passaram enterrados vivos, foram enterrados vivos. O amigo do pai da minha amiga, o pai da minha amiga é meu amigo. Tá, que está para sair de lado, né? Está para sair de lado. Ele não pode aparecer aqui. Está aí, está aí no fundo. Não pode aparecer aqui no live. E ele disse-me que um amigo dele, qual é o nome? Um amigo dele, Michel, escreveu um livro sobre o 27 de maio. E ele foi vender o livro em Angola. No dia que ele chegou para fazer a venda do livro em Angola, ele viu de repente um montão, muita boa gente a comprarem. 100, 200, 300 livros. E ele pensou que estavam a aderir muito na compra, no lançamento do livro. Afinal, não. Era a bofia, era o MPLA que mandou retirar o livro do mercado, que é para queimar. Estou aqui, estou aqui. Que é para queimar. No entanto, o som está com problema. Não, o som está bom. O som está bom. O som está bom, mano. Está bem, meu telefone é novo, então. O som está bom. No entanto, a minha mensagem é vamos nos solidarizar pelas vítimas do 27 de maio. Mito Alves. Davi Dizé, José Vandone, Cita Vales, uma série de nomes. Foram mais de 80 mil pessoas que foram mortas pelo MPLA, a mando do Agostinho Neto. O presidente Agostinho até quem mandou. E eu costumo dizer, se José Eduardo dos Santos quisesse que eu, Lei de Laura, respeitasse a imagem dele, ele, quando foi afastado e ignorado, poderia escrever um livro e contar a verdadeira história do 27 de maio de 1977. Mas José Eduardo dos Santos não teve coragem nenhuma de contar a história que ele sabe. Não teve. vamos nos vestir de preto em memória às vítimas do 27 de maio de 1977, da matança que o MPLA fez contra os militantes do MPLA que eram contra a má governação, a má governação do Agostinho Neto. todos de preto no dia 27 de maio. Se tu não saíres de casa, ponha um pano preto ou algum simbolo preto na tua janela, na tua porta. Quilamba. Eu sei que vocês no Quilamba têm alguém que perdeu pai, mãe, irmão, amigo, tio, avô, que foi morto na altura no 27 de maio de 1977, em Angola. Os livros, todos que se falam sobre o 27 de maio são lançados aqui em Portugal. Não podem ser lançados em Angola. O presidente de Angola, João Manoel Gonçalves Lourenço, ainda veio abrir a ferida das viúvas, dos órfãos do 27 de maio de 1977, dando ossadas falsas, ossos de cão, de José Vandunes, até da Cita Valles, que é portuguesa, que na altura foi para Angola para resolver, para ajudar o MPLA a crescer, mas ela chegou lá e viu que aquilo era uma bagunça e tanta e também foi morta. Vamos nos unir. Nós unidos, o MPLA não vai conseguir governar. Vai sair do poder. Eu vou ter que desligar porque eu tenho no mundo muita boa gente e estou a ouvir muito a história aqui aonde eu estou de 27 ao 27 de maio. Depois eu volto com mais histórias para contar onde eu sinto mais. Mas Moxico, província do Moxico, no Moxico existem sítios que têm enterrado muitos corpos. Foram enterrados vivos na província do Moxico. Moxico, dia 27, todos de preto. Nunca se fez um luto nacional à memória ao 27 de maio. Nunca. Vamos fazer. Não vamos deixar que a história morra. Não vamos deixar porque um dia Agostinho Neto vai ter que deixar de ser herói nacional. Vai ser assassino nacional. Há muitos massacres que tem aí que foi feita pelo MPLA. Não se esqueça da sexta-feira sangrenta no norte de Angola em 1993. janeiro de 1993 quando mataram tanta gente. Manos e manas. Vamos fazer o que o MPLA não quer que nós façamos. Ler, investigar. Tem muitos livros. Lara Poisson escreveu um livro também Em Nome do Povo em que Manojica Atetemba fez parte da apresentação. Está disponível esse livro. Existem muitos sítios que estão disponíveis esses livros. Tá? Povo no Poder.